O balanço das estradas no final de semana, em vinte e quatro horas nós tivemos nada mais da menos do que quatorze mortes no estado de São Paulo. As estradas do estado de São Paulo tem preocupado as autoridades, mesmo as rodovias onde se cobram pedágios absurdos, os acidentes continuam causando mortes. Fernando tem um rápido balancinho aí das vinte e quatro horas nas principais rodovias do estado de São Paulo. Bem rapidamente, Fernando, você passa os detalhes. Pois não, Fernando? Bem, Madalena, são dez pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito nas estradas aqui no estado de São Paulo, nas últimas vinte e quatro horas, segundo dados da polícia rodoviária e as concessionárias que fazem a administração dos trechos. Três ocupantes de um caminhão morreram após o veículo em que estavam bater na traseira de um outro caminhão que havia parado na altura do quilômetro trinta e nove, isso aconteceu ali na rodovia Raposo Tavares. A pessoa também foi atropelada por um carro e morreu na rodovia Regis Bittencourt, altura do quilômetro dois meia nove. Ainda na Regis Bittencourt, dois ocupantes de uma moto morreram após serem atingidos por um carro. Já na rodovia Castelo Branco, quatro pessoas que estavam em um veículo morreram em um acidente. O automóvel passou para a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. Está aí portando, né, Fernando? Agora, só aqui na região, além dessas dez mortes pelo estado de São Paulo, nós contabilizamos aqui quatro mortes, uma aqui em Itápolis, outra ali perto do Ribeirão Preto. Aliás, a Nancy tem aí os detalhes, só para a gente concluir, para a gente poder comprovar a você que o nosso trânsito, ele é terrível. O nosso trânsito, ele provoca quase que um pedaço da guerra mundial, todos os anos. Uma coisa realmente assustadora. Infelizmente, nós percebemos que nós não estamos conseguindo conter essa violência no perímetro urbano e nas estradas. A Nancy tem os detalhes para concluir esse tipo de informação. Acidentes em rodovias da região deixaram quatro mortos e um ferido em estado grave neste final de semana. Ontem, Fábio de Almeida, de vinte e nove anos, morreu em Itápolis após a Saveiro, em que ele era passageiro, bater de frente com um caminhão na Maurício Antunes Ferraz. O motorista da Saveiro, Eric Cusim, ele se feriu gravemente. Em São Simão, na sexta, a estudante Priscila Vasses, de dezesseis anos, morreu ao ser atropelada após sair da escola. No mesmo dia, na rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci, João Martins, de cinquenta e quatro anos, perdeu o controle do seu escorte e bateu em dois carros. Ele e a sua mulher, a Fátima Martins, de cinquenta e três anos, morreram.